Ixi, mano. Tô frio, hein, chat? Tô frio, tô frio. Preciso dar headshot, hein, mano? Ah, isso foi headshot, hein, mano? Porrô, tá baixa normal? Não é possível, mano. Não, não é possível, não é possível que não tá indo headshot nessas balas. Ah, não, não é possível, não é possível. Não, 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 não. Eu tô matando com tiro no pescocinho mesmo? É sério isso? Não, não é possível, chat. Que isso, mano? Não, não é possível que eu não tô matando esses caras de headshot, chat. Não é possível, mano. Fechar esse lado e no outro eu vou na escudada. Aí se liga, se liga, hein, chat. É aquela. É a hora, é a hora, hein. Touro! Ah! Bati na parede, burrão. Ha! Puxei stealth chopper, puxei. Puxei helicóptero. Puxei helicóptero. Mas não tô feliz, não. Não tô feliz que eu não tô matando headshot, mano. Eu preciso dar três headshots, velho. Eu vou trocar de arma, mano. Acho que eu vou jogar de carzinha pra tentar esses headshots, hein. Agora foi, agora foi. Acho que tá sendo tudo headshot mesmo. Eu que não tô sabendo ver isso. É, tá sendo headshot. É eu que não tô sabendo ver, porque não é possível, mano. Mano, eu sou louco. Eu tô no spawn dos caras e aqueles ficam imortais, velho. É isso, mano. Uma morte, filhão. Uma morte. Cadê esse placar? 18 kills e uma morte. É isso. Tamo pronto. Cadê? Deixa eu ver se eu fiz o desafio. Ah, porra. Tava achando estranho. Tava achando estranho. É isso. Beleza. Santuário no deserto fizemos. Vamos ver a sazonal. Já tem um trabalho. Parta pra agressão. Elimine inimigos e ganhe novas recompensas. Ah, não. Isso aqui é o Battle Royale. Eu não vou jogar. Vamos, vamos começar. Hoje a gente não vai pensar muito, não. Hoje a gente vai arregaçar nas rankedzinhas. Certo? Nervosa. Vamos tryhardão nas rankedzinhas. Ah, o quê? Ah, e essa... Peguei a arma errada, mano. Essa aqui é a que tem que dar duplo click nos caras, velho. Que 0 barra 9 pros caras? Não, você tá brincando com a minha cara. Peguei a sniper errada, mano. Que, mano? 36 barra 3. Não, o que tá acontecendo, velho? Isso aqui... Não, não. Tá estranho. Tá estranho. 40, não. O que tá acontecendo, mano? 41, 42, 43. Não, não. É hard point, velho. Eu tô muito louco, irmão. Cadê? Já troca de classe pela madrugada, mano. Burraço, velho. Essa sniper tem que ser double shot pra matar, tá? Tem que dar dois cliques rapidão. Nossa, que... Deu ruimzão, deu ruimzão, deu ruimzão. Porque eu fui burraço. Fui burraço nessa aqui. Deixa eu ver. Ainda ganhei pontinhos. Tá bom. Olha, subi de rank. Beleza. Beleza. Depois dessa cagada gigante, eu subi de rank. Tá bom. Meu Deus, eu tenho uma ranked pela metade, velho. Ah, mano, eu não gosto de estar em ranked pela metade. Peguei muito cedo. Dá pra virar. Calma, time. Calma, time. Não morre, time. Virou, 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 virou. Tem uns ainda por baixo. Olha ali, ó. Não entrega, time. Não entrega, time. Não entrega, time. Escudão, hein, escudão, escudão, escudão. Vambora. Ah, tá bugando, escudão. Não é possível, mano. Ganhamos. Ganhamos. É isso, mano. Caralho, escudão foi esquisito, velho. Mas foi bom, foi bom. Chegamos na metandinha, mas jogamos fino, velho. Garanti mal-win. Se o time perdesse, eu não perdi a ponto. Mas como eu fiz o time... Porra, eu fiz o time ganhar, hein, mano. Eu não queria falar nada, não. Cheguei, peguei na situação ali e cabeluda, velho. Peguei, porra. Agora foi bom. Compensamos. Aí, ó. Ainda fiquei em terceiro, velho. Você é louco. Peguei pelo meio a partida, mano. É isso. É isso. 74 pontinho. Vamos, caralho. Cara, eu tô apelãozinho na R... Na Ruz, né, velho. Mas que essa arma é boa, mano. E agora as partidas aqui são meio que sérias, entendeu? Essa aqui é meio que séria. Peguei, peguei, peguei. Ah, parou. Vai. Falta do escudo é só isso, mano. Ele é meio irregular, né, mano? Ele é muito legal, mas ele é bem irregular, velho. Ele é bem irregular, né, mano? Você encosta no cara e o cara não morre, velho. Tinha que ser, sei lá, um mega choque. Eu acho que ele ia ficar meio broken. Precisa empengar a Mankin cheio, tá ligado? Enemie shock RC is coming. Nossa, a distância eu não acerto, não. Nossa, a distância eu não acerto, não. Eu acho engraçado que a gente passa de escudo pelos caras e eles ignoram a gente, né? Eles meio que deixam a gente sair fora. Eu acho meio esquisito isso. Toda vez é uma coisa, mano. Eu não sei se o bagulho buga muito pra pessoa, mas é que, mano, eu passo reto e os caras só, tipo, deixa quieto e segue trocando, tá ligado? Do outro lado. Olha isso. Uma rajadinha, velho. Uma rajadinha. Cadê? Aqui que eu quero esse chopper. Ah, mano. Duas horas pra chamar o helicóptero também, né, velho? Eu. Eu tô fedoretinho. Aqui? Deu um o quê? É, chat, fizemos. Fizemos a boa, fizemos a boa, fizemos a braba. Isso aí. Mais uma vitóriazinha. Não acho que foi das melhores, mas tá bom. Dá até pra gente brincar com outra arma já, hein? Ah, mano, peguei mais uma partida começada. Ô, 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 ô. Ai, caralho, mano. O cara tá ali no carrinho brincando com os outros, velho. É, mano, se eu recordar ela ainda... Recordar, essa arma é circular, mano. Eu não consigo entender porque o recordar ela é circular, velho. Melhorou um pouco, velho, mas ainda não tô conseguindo controlar o record dela, não. Essa é a real. Ah, tem bem mais alcance, cês tão vendo? Hmm, beleza. Mano, consegui pontuar muito bem já. A primeira play do jogo foi boa demais, mano. Já puxei um Stealth Shopper ali pra região. Um T7, um T2, mano. Deu pra encaixar. Essa virada de mapa eu não esperava, não. Acho que o meu time rushou lá. Os caras, mano, pra nada, velho. T3, mano, pra nada, velho. Nossa! Já foi logo o Double Kill final de Falcão aqui, ó. Pum! Essa foi bonita demais, tá maluco? Ó, ó, ó. Se liga, se liga, se liga, se liga. Tum! Nice Kill final, cê é louco. Cê é louco, cê é louco. Mandamos bem demais. Carregamos mais uma, mano, rumo aos top ranks, velho. Nossa, moleque, 28 kills. Meu amigo, meu amigo, meu amigo. Hum, eu devia ter abusado, eu devia ter matado um tirado da cara ali. Hum, maluco agachadinho. Pra acabar, mas foi divertido pelo menos. Deu pra brincar, deu pra brincar, deu pra brincar. Ai, mano, aconteceu um barulho estranho no mapa. Nossa! O bagulho fica full bugado, mano. Isso me explicou bastante coisa agora. Esse cara tá completamente bugado, mano. Cês viram? Oh, yeah! Foi bom aqui o final. Escudadinha. Mandei uma escudadinha na boca agora pra fechar, ó. Ó, se liga, hein. Caralho, o tryhardismo aqui tá nervoso, mano. Tá boa a partida, velho. Tão mandando um 16-9 agora. Quase, mano. Ô, mano, mandei bem nas flechadas, hein. Falar pra vocês que, mano... Buddyzinho. Chate, vou ter que pegar ele. Contato, não teve a 23. Se tem uma hora pra eu ficar, essa hora é agora. Passou, passou. Não. Passou. Para. Passou. Passou. Eu tentei, eu tentei, eu tentei, eu tentei, eu tentei segurar ele, mas não dá, não. Nossa, velho, pior que eu desafundei meu time, mano. Eu tentei, 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 eu 4,8 e 43 Uh, quase afundei o time, mano Caralho, mano, aquele um minutinho que eu fiquei fora O time deixou os caras empatar, mano Com 10 pontos de vantagem, mano